VOLTAMOS 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 Você que está acompanhando nossa série Bem vindo ao episódio filler Aquele episódio que você vai pra praia Aquele episódio tipo Naruto Aquele episódio do Naruto Aquelas 20 temporadas do Naruto Primeiro você vai sair da cidade Vamos pegar umas coisinhas extras Que a gente deixou pra trás A gente tem 39 aranhas Solta uma pra completar 40 Eu quero matar ele Na verdade não sai Sobe pra direita ali Tem um carinha Um carinha legal pra você conversar Ele já pegou o coração Do cara do teu lado? Fala com esse cara aí Oi Por favor Ah não esquece Confundi os caras Vai embora Outro mendigo aí Vamos pra fora da Kakariko Então Esse é um episódio totalmente filler É aquele episódio que você pode Vendo ele Colocar aquele episódiozão do Naruto Aquele que Aparece uns nada a ver Aparece Sasuke vs Naruto Vamos botar o MV Olha quem tá lá Vai pra direita Vai pra direita Não nasce no lugar Direita Olha lá a árvore ali ó Ah não aí vai ter aranha Vai Na próxima vez vai A próxima vez é agora vai Você já tá calejado de aranha vai Não pera mas é aquela aranha outra Não é que desce A dourada é a dourada Mas não tem na que desce Ai não sei vai vai Abre a Usa lente Olé É não Você tem que Pra você descobrir os buracos Você tem que usar um item que a gente não vai conseguir usar Porque é só com o controle de Nintendo 64 Usa a bomba Usa a bomba Embaixo da árvore A gente vai ter que te falar isso A gente já fez isso aí as vezes O Jogui que ficou tipo frescura pra não entrar Apesar dele já ter Embaixo da árvore Apesar do Jogui já ter enfrentado 20 milhões de aranhas É Abriu lá atrás Mas aqui não vai ter aquela outra aranha que desce Não sei Só isso Desce Tem É Tem Ai Jogui você tá com uma arma que mata com um hit só Vai Não me venha com medo de aranha agora Contanto que você enfrentou nessa dungeon Jogui Ai será mano que dá Não sei se alcança melhor Acho que você tem que chegar mais perto Cuidado Tenta aqui Tô pronto Joguiinho Foi difícil Foi difícil Se tiver mais Não não tem Tem uma dourada por ai eu acho Você tem que achar essa dourada É procura ai Vai menino Ó eu vou dar uma andada ali e vocês falarem se aparece Não a gente vai falar nada Você tem que olhar Tô ouvindo É Tô ouvindo Acho que é pra esquerda Ah não ali 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 É Eu acho É vai Tenta uma batalha Eu acho que tem que queimar Eu acho que não Eu tô fora Tá então foge Ae nossa quadragésima A dia que serve agora Joguiinho Agora vamos voltar pra Cacarinha Quarenta aranhas E agora? E agora José? Por que você tá se escondendo ainda Joguiinho? Ai não sei se a clarinha volta Ai meu Deus Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero o teste Chega a passear É bom né É bom né É bom Depois se passei com ela Pode ser da uns Pega nela Eita Que que você vai fazer com Ai meu Deus Chega por trás você com a espada na mão Auuuu Auuuu Ixi Tá de noitezinha Cuidado Joguiinho Para Cuidado Eu fico me assustou Eu fico me assustou Vai Vai ver as aranhas Os chinês Ai onde é mesmo? É a sua casa à direita Tem uma portinha Direita Tá com a luz ligada Eles tão aí dentro assim Ai que escondido Não Procura aí Ah eu acho que é a da esquerda Pra ver só um pouquinho assim Oi Oi Você matou Como é quem é? Por favor saiba meus altos irmãos Eu tenho certeza que eles vão te dar alguma coisa muito boa Você vai fazer? Ah a maldição foi quebrada Muito obrigado Aqui tem uma recompensa pra tu Não É o bombichu É o bombichu É o item novo Joguinho É o item que você nunca viu antes Mas dava pra ter pegado antes na verdade É o item meio que opcional Ele é bastante opcional É O que que ele faz? Testa É É um tipo de bomba É um tipo de bomba novo que se arrasta pela parede Mire bem e solte ele Tem que usar uma vez Não Eu posso sair antes daqui Você vai ver pra que ele saiu Tem um minigame também Que bom bichu Meio chatinho Meio muito chatinho Ah eu devo ver Acho muito escroto esses bichos Só tem umas pessoinha Joguinho Não Nem apareceu a do meio lá Então mas Aqui Vem trazer ela uma vez Tá Equipa ela Olha só Olha todos os itens Joguinho O que? Não tem aqui ó Essas partes ali É verdade O que será aqui? O que será isso? É o que será Usando o raciocínio Assim que o Joguinho Não sei se tem Vai ser outros tipos de flecha De fogo Agora deve ter outros tipos Será que tem de água? Será que tem de trovão? Será que tem de chocolate? Usa Olha o que que ela faz Eita Você usou no único lugar que Vai ver Ele fica Não Você usou no único lugar que não da pra ver o que que ela faz Usa na parede Não Você vai gastar os bombichu É tanto faz Mas dá pra ganhar fácil Usa na parede Pode usar Então pode Olha o que ela faz Eita Que da hora Viu? Você usou no único lugar que não da pra mostrar isso Joguinho Isso é um prodígio O menino é um prodígio E agora? Você vai tocar a música pra voltar a ser criança Qual é? Você tem que voltar pro templo Volta pro templo Da Não luz Eu acho que tá escrito ali Tempo do templo? Tempo do templo? Não, não Só memória que tá escrito ali Templo do tempo Deus padre cantando Tempo do templo Tempo do templo Não tô achando Tempo da luz É Eu escrevi errado Quer dizer Sua memória Escreveu errado Será que eu não escrevi errado? É Acho que minha memória não tá boa Ah, porque fala Prelúdio da luz Obviamente Tempo da luz Na verdade O primeiro dungeon De quando ser adulto Era pra ser no templo do templo Que ia ser o templo da luz Só que eles acabaram não fazendo esse templo Falta de tempo Só Nada confirmado Volta a ser criança Eu vou perder minha espadona Vai Quer dizer, não Não vai perder Você vai poder usar Não Eu sei que eu preciso fazer tudo de novo Será Será Ia ser escroto Pensa bem, Dioguinho Ih, já era Não, mas Ele deixou essa espada e outra Você vai ter que fazer tudo de novo Eu vou A missãozinha Pode esquecer Será Mentira Não é não Eu sei que é mentira Ih Ah, Pikachu Pikachu Toda vez Aê Meio escroto, né A ressalmação Pikachu Você pode usar Ah, você tá sem a Agora Pega a ocarina E aqui pro escudo e pega a ocarina Ah, você pode usar a bomba choca na criança Também E a lentezinha também Ah, estranha Tem um espaço Tem um espaço pra um escudo Você tem todos os itens, mas só falta um espaço pra escudo Pega a ocarina Será que é um escudo de fogo? Eu acho que vai ser um escudo Será que é um escudo que pode ser usado pra maquiagem? O que você tá falando? Não sei Pra onde tem que ir? Agora você vai tocar a música do lago Pra ir pro Lake Hylia Tá Eu acho que eu me lembro Lago Hylia Porque era bem assim Ah, você lembra? Tô lembrando as coisas Tô lembrando as coisas Que música bonita Tchau Pikachu Agora Hoje você vai ver uma casinha muito louca Ah não A casinha deve ser a última coisa A casinha A casinha A casinha vai ser a última coisa Eu não quero nem saber Vai lá pra margem Tem uns personagens muito loucos Que você vai conhecer hoje Não Não vai fazer Vai fazer aquela Olha quem tá ali Você tá viva ainda menina? Fala amiga Essa sombra dela aí Uhuhuhu O que você tá fazendo? Faz tempo que eu não faço sua voz Você veio um louco caminho pra cá Para de pular meu... Meu... Desgraçado Você devia olhar o mapa Você devia olhar o mapa As vezes Uhuhuhu No aberto Esse é um lago muito bonito Muito puro Cheio de água limpa Que coisa boa nisso No fundo do lago Tem a... Templo da água Sério Usado pra... Pra adorar os espíritos da água Os Horas são guardiões do tempo Uhuhu Meio atrasada essa informação Os Horas... É... Vem da... Do domínio dos Horas No nordeste de Hyrule Uma água... Uma raça... É até Dennis Tudo que você sabe Não, não, não Fica pulando esse daí Eu ouvi que somente a família real pode entrar no domínio dos Horas Uhuhu Estou indo no caminho de volta pro castelo Se você quer vir comigo Segure nas costas Não encosta Não encosta Sai de perto dele Sai de perto dele Sai de perto dele Sai de perto Ai meu Deus Não encosta Não encosta Pedofilo Usa a mosca do Pikachu É... Agora me sinto melhor Olha só a desgraça Que desgraça? Aranha ali Ah, pega lá É... Como você pega a aranha quando é criança, joga? Amanha... E faça antes de amanhecer Porque essas aranhas que aparecem no campo só aparecem de noite, tá? É tipo bumerangue? What the hell do me... What the hell... Eu acho que tem um... O controle tá meio bugado, será? Na verdade é melhor você matar com um estilingue Porque bumerangue é um saco de... Mas você vai ter que pegar com estilingue, então... É... Você tem que pegar com o negócio Com o bumerangue É... Isso Usa o botão certo Olê! Vai pegar com o bumerangue Mas só que agora você pode mirar Aê menino... Olha só o Diaguinho Aê menino Aê menino 41 Cê conseguiu Corta o 9 pra pegar o... Espera só, só tem uma escada ali em cima Engraçado É pra ir nesse escado? Não Agora não Não porque ele fica engraçado Aí eu não sei Porque é uma coisa meio importante E agora? Agora vai indo pra lá Olha pra direita rapidinho Não precisa Não precisa Não precisa Não, planta, planta Não Planta, menino Aí não Planta, menino Gente É importante no futuro Mas ele já pegou a coisa Não pegou não Lá de cima não Mas não precisa Ué... Não dá pra comprar Cê tá com carteira cheia também Cê tá ostentando o menino Vai Vai pra direita Vai seguindo pra lá Não, tem... Tem os dois Cê quer ir pra cá Ou quer ir pra lá Escolhe Cê vai nos dois Não, vai pra... Vai pra direita Ai meu Deus Tô confuso Mas eu tô... Ai meu Deus Mas é pro bem da humanidade Como... Como minha irmã diz Não me seque que eu tô perdido O quê? Cê tá... Cê tem que ir embora? Quatro Quatro? Matou as outras duas? Aí só a bescadinha Tava com fome Não é... Quero falar assim Pra as pessoas não saber quantas irmãs eu tenho Ele tem duas, tá? Você também tem duas Tá bom Elas não tão no Brasil Agora cai aí no centro No centro? Vai Vai Deixa uma bomba aí Bem no meio da... Tem um buraquinho Ai vai ter que... Não, não vai Só vai Não vai Só vai Peraí mano, tem 500 mil aranhas essas joças Tem 100 aranhas Então você pode falar Acho que não tem aquelas coisas Acho que é um pouquinho pra... Embaixo Pra baixo Pra... 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 Pra trás Sei lá... Ah não, tá certo Aê, entra aí Cuidado Que isso? Tem alguma coisa lá na frente Vai menino Não tem aranha Vai menino Oi Lembra deles? Olha quem é Não, não Ah, Neide tá apontando O que é esse negócio aqui? Escuto Prepara se escuta Qual escuta? Qual escuta? Fala com ele Fala com ele Ele é o... Deco... Mercador Meio Tudo certo Você vence Já que você... Teve misericórdia Eu vou te vender um pedaço de coração 3 Rupees 10 Rupees Barganha É muito caro É o único útil do mundo inteiro Vai Eu não quero muito caro Quero 10 Rupees Vai logo Obrigado É o único do mundo inteiro que é útil Pedaço de coração Arranç Tem fish . Infeliz onde foi qualidade 7 Rupees Mentira Tem que pular a cerca menor Pula a cerca E para de apertar o drone do botão Pra trás Pra trás Oh menino Não é pra trás do drone? Sim, pro outro lado de trás Sabe o que é pra trás? Tem uma escadinha ali atrás Não, aí Pra cá Ai meu Deus Pra de esquerda Aí Tem uma escada ali Ah tá Ah tá Ah é mais sério jogar agora com o link pequenininho Que faz um tempo que a gente tem que atacar ele a dor Relaxa Relaxa que não vai ser assim Será que eu conto? Será que eu conto? A última dungeon é eu com ele pequeno Acho que não hein Qual a sua lógica disso? Ah sério Tem que dar uma de louco Que não hein Tem que dar uma de louco Bora Tentando jogar verde aí Isso sim Nossa tem muita coisa da esquerda Deixa essa bosta pra hoje Não mas tem uns Os caras felizes Olha só Os espantalhos Fala com ele É só um espantalho Não vai te bater Ai meu Deus Ai meu Deus Personagem mais medonho do Zelda Atrás Você tá nas costas do jogo Oh Meu nome é Pierre O espantalho Viajante Na verdade eu queria viajar mais Para ver lugares É Para encontrar Sons que podem mover minha alma Mas eu estou meio que preso aqui Mas eu estou meio que preso aqui Fala com esse outro Fala com o outro Olha o rosto dele Ele tem um rostinho bonitinho Ele não dá mesmo Tava azul Carina Carina Eu sou a Bonoro O gênio musical espantalho Eu Se eu ouvir uma vez a música Eu nunca vou esquecer Então Vou falar já Tira só o Carina Mostra pra ele É seu momento de brilhar Joguinho Você vai inventar uma música agora É sério? É sério Mostra a Alcanina Mostra a Alcanina Uuuu Você tem uma Alcanina Ei Por que você não toca uma música pra mim? Beine Inventa Invente uma música Hora de brilhar o Joguinho Vai E lembre-se dessa música Você pode escrever uma música bem tosca Pode ser tipo Apertando Na verdade você pode apertar todos os botões iguais É só pra não esquecer Mas faça uma música Ele está dançando junto Você apertou B Eu não lembro dessa música baby Por que? Isso eu não posso dizer Você apertou B Ah Tem que ser as oito notas Tem que ser as oito notas Tem que ser as oito notas Mas vamos cortar por aqui Tá bom? Baby Ah Lembre-se dessa música Já esqueci Pronto Pronto Tenta mostrar pro outro lá essa música Eu não sei se ele vai fazer alguma coisa Ele é importante tá assim Uh Ah tem Aí vai ficar assim Acho que era assim Acho que era assim Ai dançando junto Eu acho que você errou Não Não Que? Você pode continuar Eu acho que você errou O que é isso? O que é isso? Pode sair daí Gente eu fiquei Sai daí Eu quero ficar vendo ele dançar Ai joguinho Fantástico Ele tocou meu coração Eu tenho que Ai meu deus Ai por que você fez isso Joguinho Ai Eu acho que vai tocar Ah não vai não Ele vai tocar tudo de novo Ah não é minha cor Vocês também não sabem disso não Eu esqueci Ah não ele tá repetindo Ah não Decora Joguinho Ah não Tinha pessoas precisam decorar Não Se você vier com uma música boa Volte e deixe-me ouvir Tem que fazer mais alguma coisa com eles? Eu não lembro Não lembro Fala com o outro de novo Olha Pega Pega Gasta uma fada Já que dá pra repor as fadas muito fácil Pega um inset Vai Se os bichos deixarem Ah vou te mostrar uma coisa muito louca hoje Joguinho Pega Errou Ah eles se enterraram Joguinho Demorou muito Tudo bem Corta a grama Corta a grama Isso não é grama Isso não é grama Tu 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 Ai Fala com o esqueleto não Fala com o espontário Porque eu acho que você vai esquecer a música Será? Eu já esqueci Será que ele vai esquecer a música? Uou Você tem uma carina Ele tá fazendo a mesma coisa É uma música que você consiga lembrar de alguém Ah Ah então Mas eu tinha Tá pronto Aí assim fica fácil Ae Vem Não foi muito mal Eu vou lembrar de qualquer jeito Agora faz no outro essa mesma música Acho que você não precisa no outro Tudo bem É não precisa Corta B Corta B Errou Não sei porque fez música de ela Essa Esse é de outra coisa Lembre-se dessa música de alguém Tá No futuro Por enquanto nada Então vamos Pra bendita casa Não não vamos pra casinha não Tem uma casinha ali também Não vai pra lá não Tá Algum dia ali Não agora Ó Volta pro Coisa dos Horas Bom já que o Diogo Vai pro lago 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 Ah pro lago mesmo Daria pra fazer uma outra coisa aí Só que você demorou pra pegar as insetinhas Aí Você lembra como volta pro resto dos Horas Isso Mergulhei Tem um caminho embaixo Ali atrás Tô vendo Ai meu Deus que susto Atrás Atrás? Não é ali na frente Ali é o Tempo É o Tempo da Água É o Tempo da Desgraça maldita Tem que usar a bota Não Você não consegue usar a bota Você é criança É só pressionar E dá no fundo Lá no todo E olha só Dioguinho Eles tão congelados Mentira Tá bom Agora sobe lá pra câmera do rei Zora Pode ser por ai Legal que o Diogu dá o Zola né gente 瞎 Que どuninho Que você Tá atras Ai Lembrei que agora tem algum negócio de comprar Ai essas lembranças de ligar essas bendita tocha ali Vai lá atrás dele Olha quem tá ali ó Ai não Olha quem tá ali Tá esperando ali Mal sabe ela do futuro dos olhos Isso que eu ia falar agora pra ela Eu ia falar tipo filha E que eles nunca mais vão ser descongelados Ferrou tudo A minha possessão mais preciosa te ajudou nessa missão Agora vai lá em direção Eu estou grávida Eu estou grávida Aqui Você não vai ser pai não? Quem são filhos dela comigo? Quem são filhos dela? Esse é um bicho feio Nada no... Vai pro lago nadar Eita lugar fundo pra caramba Ali é aquela caverna de gelo Que você não tem como chegar quando você é criança Mas lá no fundo tem uma coisa que a gente esqueceu Se você seguir em frente Você vai chegar uma hora A gente esqueceu de fazer uma coisa nesse lugar Só que no futuro É eu, no teus motos Eu também, mas essa Tá uma coisa muito louca aí Aranha Por que vocês não estão falando? Não é aranha Por que vocês não estão falando? Por que vocês não estão falando? Agora você vai procurar o que está de errado aí Ah, tem umas pedras aí Ah, tem umas pedras aí Essas tem pedras, porra Nossa Que coisa não Que coisa Vamos lá Errou Errou É bom ou não é agora? Bomba Eita Eita Vai lá Tem alguém? Não Meu deus Eu vou matar ele de equipa Daniel Bem vindo Iiii A penúltima dungeon Não Não Aqui é aquele lugar ligado as frases Das vadias Ai Qual é o que eu tenho que tocar mesmo? Por que você está olhando ali? Eu não estou no lugar nenhum não Eu estou de boa É que você é estrábico mesmo Ah É que eu tenho um Meu risco Tico nervoso aqui no pescoço E as vezes eu tenho que fazer assim ó Meio assim ó Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Essa pose É É Um item muito inútil Não é inútil Não é inútil Não é inútil Iia ser tipo super útil Se a gente tivesse pegado ele Antes do templo da água É Água Mas agora a gente Ah não Nessa próxima vez Sem uma querida Não Eu vou te dar uma magia Ela fala a mesma coisa de todas Toma Daqui é o meio das minhas pernas Essa coisa verde aqui É o meu óvulo Entra espermatozoide Entra Você conseguiu O vento de Farore Aeee É uma magia que faz você se teletransportar Ele só pode ser usado dentro de dungeons que faz você Primeiro você usa uma vez para colocar o ponto Ah tá Na segunda vez que você for usar Você vai se teletransportar para esse ponto Entendeu? Nossa legal Eu nunca usei na minha vida E se você quiser cancelar Tipo você fez um ponto Tem essa opção Tem essa opção Tem essa opção Eu nunca usei na minha vida Lembre-se que você pode usar o vento de farore Somente dungeons Que tem um mapa dentro dele Ou seja Na caverna de gelo Dava para usar também Ou no fundo do poço também A cara do mundo aberto Sim Quando a batalha te fizeram ficar cansado Volte para a cara e me veja Eu vou te dar uma massagem muito gostosa Uma massagem tântrica aqui Ah é isso né Tomar um banho Vem aqui comigo tomar banho Menino fadinho Vamos mostrar para a pessoa Ae Será que falta mais? Ihhh Ihhh Falta aqui também Será? Eu não lembro Será que falta? Eu sei Tá perto Tá perto Não muito Mas Ah lembrei onde Lembrei Então Para outro episódio Talvez mais filler Talvez A gente vai para a próxima área É menino É uma nova aventura Até mais Tchau tchau Falou Falou Ei Ah Pera a gente vai ser sei lá quantos dias Esse mato mexeu É que você passou nele né Uma criança Tá Tchau 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 Tchau